Ah, que retido, produção! Aquela galinha tá viva! Tô falando das galinhas do cabelo da pincolha mesmo! Como você não gostava dela, a galinha tá viva? Bateu aquela menina mimada de sempre! Ah, produção, não me segura! Não me segura que eu vou lá dar facada daquela menina! Eu vou arrangar as buchas dela e vou doar na feira do Mercado Livre! Ah, produção, olha só! Como é que essa menina tá viva? Ah, caramba, isso aqui tá parecendo... Sei lá, cara, parecendo um desenho animado, sabe? Que morre todo mundo em volta! Ah, é impressionante! Isso aqui é vida real, vida real, produção! Faz favor, né? Como é que essa menina ficou escondida lá por duas semanas? Dando um buraco lá? Ela adora um buraco, não é possível! Ai, caraca, vamos lá! Eu tô muito puta, tô muito triste! Tô revoltada! Então, vamos lá pra quantia de matemática! Quanto é seis mais seis? Que eu não sei quanto dá, porque não interessa pra mim, tá? Eu não fiz isso na escola, eu não preciso disso, eu sou rica! Eu sou linda e rica! E eu vou matar a bimbole! Eu não gostei, produção! Não me segura! Não me segura! Vou pra escama agora que eu tô revoltada! Não me segura! Tava bimbole, mas e aí, realmente foi isso que aconteceu? Do nada, você tomou uma espadada na cabeça, desapaga? Sei lá, né? Mas... Eu não sei, é porque, tipo assim, eu me lembro de alguma coisa, tudo assim, acertar a minha cabeça, mas... Sabe o que foi? Eu tô meio confusa, sabe? Por que você falou que lembra da Tetê? A Tetê? Eu não sei! Eu não sei! Ela chegou lá de bem! Não sei! Eu tô... Ela chegou bem, bem, ela chegou bem depois, né? De você, bem... Não, não, obrigado! É, mas... É, valeu! Eu tenho várias aqui! Mas, ô, ô, pipole, olha só! Eu vou apresentar... O que é que eu tô olhando pra cá? Tá me dando uma grunha! O que é, Thales? Você tá olhando pra cá? Curioso! Olha só, pipole! Eu vou te explicar quem é mais ou menos o pessoal que tá aqui! Tem o Thales! O Thales eu acho que eu já conheço, em que acho! É o Curioso daqui, é... É um escandaloso! Curioso? Você tá me chamando de Curioso! Eu tô... Eu tô escutando, tá, Thales? É... Tem a Duda, que ela é uma ex-presidiária, que ela... Ela foi a última que chegou aqui! Ela chegou esses dias! Que agora é a namoradinha do Thales! Mano, eu vou bater ele! Oi, Thales! O que você deseja? Você quer entrar no papo também? Ei, Thales! Tranquilo! Eu tava pegando madeira, gente! Tá bom! Tá bom! Vem cá, ô, pipole! Vem pra cá! Vem pra cá! É... Tem a Teté também, que eu e ela temos um relacionamento aí! E... Será possível isso? É sério? Meu Deus! Vai! Quebra de novo! É meio doidinha, Thales, né? Peraí! Ó, eu vou matar! Eu vou bater! Eu vou bater! Quebra de novo! Gente, eu tô reformando a casa! Aham! Tá, é basicamente isso! Tá! Tá, mas ela apresenta pro pessoal! Tá, vem cá, ô, Duda! Oi! Bom, essa aqui é a Pimpolha! Ah, não! Você é parecida com ela, Marisão! Você é a Pimpolha! Não, essa aqui é a Anígata! E a outra, esqueci o nome dela! Pimpolha tá! Ó! Tem que ter a Vanessa da Mata daí! Vocês conhecem a Vanessa da Mata? Quem? Eu conheço! É uma cantora, né? Ela canta MPB, eu acho! Não! Tinha a Vanessa da Martinha também, que é a filha dela! Ela deve... Meu Deus do céu! Eu esqueci o nome da Pimpolha! A gente já teve vários mascotes aqui! Teve a... A... Roberta! E teve o Johnny! 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 É Johnny! Não, eu tinha amado também! Eu tinha amado! Mentira! Você que é gordo e ir subir em cima do porco, ele morreu! Mas quando ele morreu, eu tava fora dele! Mas não quero saber, porque ele não aguentou seu peso e passa mal! Tá, tá, tá! Mas assim, quem são elas? Ah! Essa daqui é a Duda! E essa daqui é a Teté! Ué! Dá uma terra de presente pra você? Vou passar de barra da corda! Tudo bom, Duda! Tudo bom! Por que você deu uma terra de presente pra ela? Uma maçã pra você também! Pra você só a terra mesmo! Não sei porque, mas... Tá, o que foi, Thales? Ah! Por que que você tá aí? Eu tenho que passar de barra da corda! Meu Deus do céu! Tá bom! Bela arremendada no chão também aqui, né? Não tem terra, gente! Aqui, ó! Existe! Existe! Tá, Pimpulha! Você que... Eu sei que é meio fresquinha, assim e tal! Eu não me conheço! Aqui, cara, que... Peraí! Mas eu não entendi uma coisa! Quanto tempo eu fiquei debaixo da... O PT, o PT, o PT, o seu chifre começou a crescer! Ai, cara, esparei só aí! Quê? Seu chifre já vai encostar na árvore, me livra! Coitado! Para de coisa, Thales! Vai! Olha, o... Chifre! Coisa do Thales, o Thales gosta de criar coisas, sabe? Tudo que lembrar ele é chifre, agora! É... Tá, Pimpulha! Aqui, cara, que aí tem uma função, tá? Eu sei que você é toda fresca, mas você vai ter que ajudar também, tá? Então... Fresca? É! É porque... Eu vou achar a Vanessa, mas vai fazer mais um galinho, vai ter um galinheiro aqui daqui a pouco. Eu acredito que essa Pimpulha já voltou. Eu acho que ela ainda gosta, né, do Jotinha, mas eu tentei eliminar ela, mas como ela tá viva ainda, eu não sei como, mas de tentar eliminar ela de novo, porque ela vai, ela vai roubar o Jotinha de mim, eu não quero que ela roube o Jotinha de mim, então eu vou ter que dar algum jeito, ter que tentar de novo matar ela. Então, como ela reviveu de novo se ela tava morta? Vou te saber, e eu vou descobrir como. Agora eu quero saber, por que o Tais colou pra aquela lirinha? Oh, meu Deus do céu. Se eu ligar mais uma vez pra aquela garota, eu vou ter que fazer alguma coisa, na moral. Ai, que orgulho. Eu tento fazer alguma coisa, meu Deus. Tá complicado saber disso. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa a Tati pro Pimpulha aí que voltou, e eu só fico olhando pra ela, conversando com o meu dedo inteiro. É, eu tô acionando, tipo, a mesma coisa, meu amor. Eu achei que tava todo mundo agudado nela. Eu não sei daquela linda. Oi, gente, você tá com a Kari Jenner. Olha aqui, a Janete Pink, vocês conhecem ela? Não. Eu vou dormir, eu tô com a pessoa. A Janete Pink. Eu vou deixar ela aqui, junto com a, sei lá, o nome da senhora. Pimpulha, né? Oi. Oi, Tete. Eu vou te falar com você. É, Duda. Então, a gente queria saber por que, né, você falou tudo e tudo mais, que a gente conhecia. Então, tipo assim, eu não sei nem porque eu voltei, porque eu não me lembro. Mas... É. Por que pergunta? Nada que, sabe, é... Que a gente reparou, não é, Duda? Que os meninos também se, como eu posso dizer, com lados em você demais, sabe? Não, eu não sei se você sabe, mas os meninos me conheceram mais do que... Mentira! Jotinha, no caso. Eu não te conheci primeiro, não. Só o Jotinha, tá, gente? Pra falar a parte que eu quero... Ô... Na verdade, só o Jotinha. Eu não conhecia, não. Não conhecia. Mas uma vez que eu vou te dar, é pra você tomar... Tipo, eu não fico muito grudado nele, sabe? Porque... Não, eu acho... Eu tenho a Jeanette Pink, pra quem fico grudado nele? Porque ele já tem namorada, sabe, os dois. Então, né? Ah, entendi. Você tá com ciúmes. Eu se minta, jamais. Então, eu acho que você não vai gostar de saber que... É? É, vambora, Jeanette. Vambora, porque... Jeanette, eu não escutei. Jeanette, vambora, Jeanette. Vambora, Jeanette. Vambora, tomar água. É isso. Vamo tomar água, Jeanette. Jeanette. Ô, loirinha. Repete. Eu não escutei o que você falou. Eu já deixei o Jotinha, porque ele tava... Isso vai dar tripo. Sei, foi. Eu o quê? Eu acho que... Eu vou... Não, eu vou embora com a Jeanette. Jotinha! Jotinha, cadê você? Você não ficou irritada, não, né, Jeanette? Eu não ia ler a ler. Jotinha! Não, mas na época você nem existia ainda, tá? Jotinha, eu não posso separar essas duas loucas, não, Jotinha. Eu vou morrer, eu vou morrer. O que que tá acontecendo? E aí, Thalys? Pera, 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 pera. Ô! Vão fora, Jeanette. Pera, Teté. Segura, deixa eu ver. O que tá acontecendo aqui? A Jeanette ficou, não é pra você ficar. O que que é a Jeanette? É, essa ovelha é chique, a Jeanette é chique. Então, pera aí, mas por que vocês estavam brigando aqui? Alguém pode me explicar? Eu não sei, essa ovelha é chique, não é? Ai, meu Deus. Eu posso falar, porque eu ouvi tudo. Ó, a Pimpônia falou que beijou... A Teté primeiro ficou... Sabe? Falou que não era pra gente ficar perto do outro. Pera, cala a boca! Aí, atenção, o negócio é o seguinte. Aí, a Pimpônia veio e falou que a Teté ficou brava, correu atrás dela e queria bater nela. Queria bater, bateu, não é? Ah, olha aqui, ah, tipo... Ela quebrou minha unha. Meu, gente, olha só, o... Me lembra! Teté! Não tem nada entre eu e a Pimpônia, entendeu? Exatamente! Então, para de brigar, gente, eu não sei... Meu Deus do céu, gente! A Pimpônia é minha amiga, a Pimpônia foi a primeira pessoa que eu encontrei... A segunda pessoa que eu encontrei nessa ilha, velho, a primeira faltada. Mas como que foi o beijo? Tu prefere o beijo dela ou da Teté? Quê? Como que é que tu prefere o meu dela? Não coloca a unha na fogueira. Gente, eu não acho nada... Olha... Não sei, se você quiser, a gente pode ser amiga também, sabe? Meu Deus do céu, eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo aqui, sério... Eu não tenho nada para você. Eu não tenho nada para você. Não, obrigada. Por que vocês estão dando terra uma para a outra? Eu não tenho nada. Eu também não sei se eu estou dançando. Olha, eu estou com sede, eu vou procurar água com a... Vem cá, Janete. Ah... Eu fiz um negócio para você, repolho. Por que tem outra galinha aqui? É, essa é a Kelly Jenner. Meu Deus do céu. Essa aqui é a... Como é que é? Janete Pink. Tá, eu não perguntei também não, tá? Pera aí, pera aí. Eu coloquei a minha cama aqui dentro. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Olha aí, gente. Vem cá, todo mundo. Cadê Tales? Tales, entra todo mundo aqui nessa casa, vai. Eu já estou aqui. Você está vendo? Está cego? Eu sei que você está. Olha só. Vamos parar de coisa, de briguinha nessa ilha. Vamos todo mundo focar na mesma coisa. Em todo mundo se ajudar aqui dentro, tá? Porque a gente está numa ilha abandonada. Ninguém sabe o que é isso aqui. E a gente... Ah, meu Deus do céu. Tá grande, né? Ali. Obrigado. Eu estou feliz. É, é você que não toma banho faz três dias. Ô, pipolha, fica lá. Chega de brincadeirinha também. Tá? Olha só. A gente está aqui tentando sobreviver nessa ilha. A gente não sabe como é que sai daqui. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. E vocês têm que tentar entender que não precisa... Não tem que ficar brigando. Tem que ir todo mundo unido para estar todo mundo certo aqui. Para todo mundo sair daqui vivo. Beleza? Obrigado. Para que vocês tenham entendido. Boa noite.